Música Oi, 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 gente! Tudo bem? Calma, calma, gente! Eu não estou repetindo a mesma roupa, não estou repetindo a mesma make Aqui a continuação do vídeo anterior Você lembra que eu postei um passo a passo top Pela primeira vez aqui no canal de um iluminado com 11 papéis Se você não viu esse passo a passo, vou deixar o link aqui em cima E também aqui na descrição do vídeo E hoje eu vou mostrar o tratamento Como fiz o tratamento desse cabelo Qual é o tipo de tratamento que eu indico pra descoloração Gente, a Dilux, ela me mandou esses produtos e eu já estou testando há algum tempo E eu estou realmente apaixonada por cada produto E a minha paixão maior pela linha da Dilux é justamente o tratamento que eu vou falar hoje pra vocês Esse tratamento, gente, ele é muito bom Vocês não tem noção Hoje, hoje em dia Na minha prateleira, esse tratamento da Dilux da Terapiré é o melhor aqui do meu salão É o tratamento que sai mais aqui no meu salão Isso aqui não é marketing, viu gente? Não é marketing Eu realmente estou falando a verdade A maioria das clientes que vem aqui pra fazer tratamento Fazem essa reconstrução da Terapiré E é perfeita, perfeita O tratamento é magnífico Vocês não tem noção como o cabelo fica outro cabelo Já tenho alguns vídeos aqui de vários passo a passo de cabelo com a Dilux Pra você conseguir esses produtos é muito fácil Basta fazer um cadastro E depois desse cadastro, gente Vocês tem 50% de desconto em todos os produtos Tem noção? 50% de desconto em todos os produtos Então assim, pra quem tem salão de beleza, isso é maravilhoso Pra quem gosta de vender em lojas de cosméticos, isso é melhor ainda Porque você vai ter um lucro de 50%, entendeu? Mais de 50% você vai ter um lucro se você revender Então é isso Eu vou explicar mais ou menos aqui pra vocês sobre esse tratamento E não deixem de assistir esse vídeo Depois que vocês assistirem esse vídeo Assiste o anterior, caso você não assistiu Do passo a passo da técnica que eu fiz Tem o shampoo O shampoo ele é bem cremoso Ele é super hidratante Tem menta Dá aquele frescozinho que é... Ai meu Deus Vocês sabem quando a gente vai pra salão de beleza E o cabelo tá boa de sujo Ai você lava com um shampoo que dá aquele frescor Tem aquele cheirinho de menta Gente, vocês não tem noção Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, não é verdade? Eu amo O shampoo ele já é o primeiro passo Como eu falei pra vocês, esse tratamento já começa com ele O segundo passo é o restaurador intenso Ele é borrifador Ele é bem líquido É tipo uma água Ele é bem líquido mesmo É tipo uma água O cheiro, gente Parece que você jogou um bombom de menta aqui dentro Isso é tão sinistro Que você cheira E parece que você tem um bombom Na sua garganta Porque o frescor fica preso aqui na sua garganta Só você cheirando Ele contém menta Então ele tem esse cheirinho de menta O passo 3 É essa máscara Essa máscara é uma máscara reconstrutora Gente, vocês não tem noção do cheiro dessa máscara Eu não sei identificar o perfume Mas é o cheiro de um perfume importado E também meus clientes acham a mesma coisa Só não lembro o nome Essa máscara aqui Ela é super, mega, hiper, emoliente Você tá com o cabelo embaraçado Você aplica essa máscara O resultado é imediato Você vê o cabelo deslizando Também temos o passo 4 O passo 4 Ele é um super reconstrutor profundo Ele é tipo um gel E esse produto aqui, gente Ele é perfeito pra cabelos Hiper, mega, ressecado Por exemplo, aqueles cabelos que Passaram por um procedimento de descoloração E ficou detonado Você não sabe o que fazer pra recuperar esse cabelo O cabelo tá caindo O cabelo tá elástico Você tá doida no seu salão Porque você não tem noção O que que faz pra segurar esse cabelo Gente, esse super reconstrutor é pra isso Você aplica ele Por todo o cabelo Deixa 30 minutinhos Gente, o cabelo Ele dá uma encorpada Que você fica besta O resultado é incrível Somente ele Não precisa nem os outros procedimentos Somente ele pra você dar Aquele up no cabelo Tipo assim, um SOS mesmo Entendeu? Pra você se salvar E por último Tem o passo 5 Que é o finalizador Gente, esse finalizador Vocês não tem noção Ele já tá acabando Porque Eu não uso ele só pra finalizar Com o tratamento Praticamente todas as escovas Eu finalizo com ele Porque ele é perfeito A escova fica muito mais brilhosa O cabelo fica muito mais hidratado Mais macio E principalmente O cheiro O cabelo fica muito cheiroso E as clientes só faltam em enlouquecer Porque o cheiro dele é muito forte O cheiro dele Só pra vocês terem noção É mais forte do que o da máscara Ele é bem Ele é bem concentrado O cheiro dele É um cheiro assim Muito forte de perfume Eu não sei Consigo Eu não sei explicar pra vocês É só vocês sentirem o mesmo cheiro Esse finalizador Vocês podem usar pra proteção térmica Vocês podem usar pra proteção UV Né? Caso você for pra uma praia Com uma piscina Você pode estar usando também Porque ele vai proteger Ele contém vários silicones Ele contém algumas vitaminas Enfim, vocês vão entendendo passo a passo Então, esse kit contém cinco passos Cinco passos Desses cinco passos A gente pode fazer cinco tratamentos diferentes Olha isso, gente Um kit Um único kit Você pode trabalhar de cinco maneiras Você pode trabalhar como Reconstrução Cauterização SOS Terapia capilar E Queratinização O primeiro passo É o shampoo de tratamento refrescante Ele tem ação antisséptica A distrigente E estimuladora do crescimento capilar Contém provitamina B5 Essência de menta Óleos de argã E óleo igual a elementos marinhos O segundo passo É esse restaurador capilar Ele é desenvolvido para fortalecer os cabelos E tratar o couro cabeludo Aplicar por todo o cabelo Massagear E deixar agindo por cinco a dez minutos Depois do tempo de pausa Do segundo passo A gente vai tirar E fazer uma mistura do passo três Com o passo quatro O passo três É a máscara restauradora intensa Ela melhora a resistência dos fios Reposição hidrolipídica profunda E repara danos e fissuras de dentro para fora Contém óleos de argã Creatina E ceramidas O passo quatro É o super reconstrutor profundo Para cabelos extremamente danificados É reposição de aminoácidos Equilíbrio hidrolipídico E reforça estrutural profundo Contém colágeno Queratina hidrolisada Óleo de macadâmia Ceramidas E sericina nanoparticulada Depois da misturinha Vamos aplicar mecha por mecha E o tempo de pausa É de vinte a trinta minutos O bom desse tratamento É que você não tem necessidade De usar fontes de calor O tratamento vai mesmo assim Agir dentro do corte do cabelo Mesmo sem fontes de calor Depois do tempo de pausa A gente vai enxaguar E aplicar o finalizador Sem enxágue Ele alta proteção térmica Previne pontas duplas Encorpa os cabelos ralos E mantém os fios hidratados Ele contém Proteína do trigo Provitamina B5 E silicones nobres Depois de aplicar Você finaliza como desejar Pronto amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Desse tratamento O tratamento realmente é perfeito Eu, Louise Alencar Eu super indico Esse tratamento Gente Botam só uma coisa na cabeça de vocês Tudo que eu mostro aqui no canal É porque eu realmente aprovo Vocês não tem noção De quantas empresas Já vieram falar comigo Mandaram produtos Eu testei Não gostei E devolvi os produtos Eu não passo nada Do que eu não gosto aqui pra vocês Sabe por quê? Porque é meu nome que tá em jogo Vocês confiam no que eu digo Então eu valorizo muito isso Então super indico esse tratamento A linha da Dilucs tá de parabéns É uma linha completa Não só de tratamento Porque tem descoloração Coloração Tem impacto de redução A linha da Dilucs O que eu já experimentei Eu não já experimentei tudo Mas o que eu já experimentei Eu amei Algumas coisas que eu recebi Eu ainda tô testando Se eu gostar Aí eu passo aqui no vídeo pra vocês Então é isso Qualquer coisa O link do cadastro Se você quiser adquirir os produtos O link do cadastro vai estar aqui E o contato do distribuidor Eu vou deixar também aqui embaixo Pra qualquer dúvida Você entrar em contato com ele Que ele vai tentar explicar Da melhor maneira possível Pra você entender Então deixa aquele seu like Aquele seu joinha Se você não for inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo É só apertar aqui O botãozinho vermelho Só clicar Ative o sino, gente Eu acho que vocês não estão esquecendo De assinar esse bendito sino aqui Porque esse sino aqui É o Cami Depois que criaram isso Ferraram a vida dos youtubers Então clica nesse bendito sino aqui Nessa porcaria aqui Clicam Pra quando eu enviar o vídeo Vocês receberem Porque o YouTube Ele tá meio de satanagem com a gente Sabe? Então Ajudem a gente, por favor Agora Vamos para os erros de gravação Meu Deus do céu Gente, eu paguei cada mico Tentando soletrar Porque assim Eu apresentei no começo do vídeo Os nomes em português Só que, avô O nome mesmo é inglês Tem uma pessoa que Às vezes Às vezes Às vezes Não consegue nem falar o português direito Tô com uma linha em inglês, né? Ó Mas os nomes Ele é escrito em inglês Só que eu tô Tô bem ruim em inglês, né? Tentei apresentar em português Ultimate finish Ultimate finish Ultimate finish Ultimate finish Ultimate finish Ultimate finish O 3 é o intense repair mask É esse mesmo? Não é não O 4 é o 3 é qual? Intense repair mask Intense repair mask Eu misturei junto E apliquei o finalizador Ultimate finish Fitness Ai, eu dei Eu tô de fitness, inglês Eu apliquei o finalizador Ultimate finish Qual é? Ultimate finish É esse, gente É esse, gente?